Olá queridos, a paz, tudo bem com vocês? Quero compartilhar uma breve mensagem para esta manhã. Hoje é 9 de julho de 2020, amém? Eu peço desde já, aqueles que não são inscritos no canal, se inscreva, deixe seu like, comente e compartilhe. Então vamos à palavra. E o tema dessa mensagem é Vida ou Morte? E essa palavra está no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 15. Vês aqui, hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje, que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração desviar e não quiseres dar as ouvidas, e fores seduzido por te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás seus dias na terra, a que vais, passando o Jordão, para entrarem nela e a possuas. Os céus e a terra tomo hoje, tomo hoje, por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos a sua voz, te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais. A Abraão, Isaac e a Jacó que lhes havia de dar. Amém, queridos? O Senhor nos diz que a lei dEle é patente, né? O Senhor nos oferece nesse versículo a paternidade dEle. E Ele propõe hoje, vida ou morte? Amém? A vida ou a morte? E Ele nos diz, se você não seguir outros deuses, se você não olhar para trás. Então, o que isso quer dizer? Que aquele que põe a mão no arado, aquele que conhece Jesus, não é apto para olhar para trás. Então, hoje temos uma escolha. Todos os dias temos uma escolha entre a vida e a morte, da qual prestaremos conta no último dia. Então, hoje o Senhor propõe a vida. E o que é a vida? É longe do pecado, é longe dos prazeres do mundo. Amém? E o que é renunciar aos deuses? Os deuses das vontades, os deuses do coração, que todos os dias é ofertado pela mídia, né? Os pratos de Satanás. Se você escolher a vida, você terá paz na sua alma, você terá paz na sua casa. Agora, se você escolher a morte, que é o pecado, os prazeres, o Senhor, amados, envia a espada. A espada não apartará da sua casa. E o que é a espada, amados? É aquele que vive em julgo desigual com o Senhor. Porque no mundo espiritual, quando andamos contra o Senhor, estamos em adutério. Porque todos foram comprados por preço de sangue. E para honrar esse preço de sangue, que foi derramado na cruz, precisamos ter aliança. E enquanto estamos em adutério espiritual, amados, não podemos honrar a aliança. Amém? Então, Senhor Jesus, Ele é a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É assim, amados, que podemos escolher a vida. Por meio de Cristo, só podemos conhecer o Pai por meio de Cristo. Amém? E o Senhor lhe propõe hoje. Se hoje, amados, você buscar o Senhor. Se hoje, amados, você buscar a graça e a misericórdia, o perdão do Pai, a vida habitará. Amém? O seu coração, que é na nossa mente. Mas, se você escolher o mal, amados, o Senhor também permitirá a maldição chegar na tua tenda, na tua casa. Então, amados, o que hoje você escolhe? A vida ou a morte? A bênção ou a maldição? A morte, amados, aqui fala, perecerás quando lemos. O que é perecer? Morrer espiritualmente, não ter comunhão com Deus, não ter comunhão com o próximo. Amém? Tudo isso acontece quando não temos comunhão com o Senhor. E devemos escolher a vida, amados, escolher Cristo. Amém? Porque se você escolher Cristo, Ele te defenderá no tribunal e no último dia. Porque o mundo, amados, Ele passa e essa aparência também. Mas aquele que faz, a vontade de Deus permanece para sempre. Fique com essa palavra, que essa palavra edifica a sua fé e te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.